Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, sou Luiz Gustavo Bom, se você já é novo ou nova aqui no meu canal Já seja bem-vindo ou bem-vinda Tá bom? E roda a vinheta Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal aqui no canal Que eu vou estar fazendo um vídeo, gente Falando sobre quais canais eu sou inscrito aqui no YouTube, né? E já aproveitando pra falar que eu vou estar deixando o link desses canais na descrição Pra vocês se inscreverem também, gente Bom, e também, gente São canais muito bons, viu? E que eu recomendo, sabe? São conteúdos muito bons E tipo assim, eu trouxe diferenciados Pra não ter tudo um tema só Porque tipo assim, cada pessoa gosta de uma coisa Então acho que todo mundo vai gostar de um canal Tem de humor, tem canal mais assim, em vida pessoal Essas coisas, sabe, gente? Bom, vamos começar o vídeo de hoje então Com os canais que são inscritos aqui no YouTube Bom, gente, vamos começar Então, né? O primeiro canal que eu sou inscrito aqui no YouTube É o canal do Ted, gente Eu acho ele muito legal E ele tem 14,3 milhões de inscritos E o canal dele é muito legal Que ele traz um pouco de humor Sabe? Ah, eu gosto, gente, demais do canal do Ted Link na descrição, tá bom, gente? O segundo canal que eu gosto muito Que é uma das minhas youtubers favoritas É a Camila Loure Gente, sou muito fã dela Ela tem 3 milhões, vírgula 9 Não, ela tem 13,9 milhões de inscritos, gente Eu sou muito fã dela E há poucos dias, né? Ela fez aniversário Parabéns, Camila Bom, o terceiro canal, gente É o canal da Virgínia Fonseca Ela tem 10,4 milhões de inscritos Ela faz uns vídeos bem legais Que ela é casada com o Zé Felipe Então, ela faz uns vídeos bem legais Assim, respondendo perguntas Faz vídeo com a Maria Alice É, eu também sou inscrito, gente No canal do Felipe Neto Ele tem 43,7 milhões de inscritos Bom, um canal que eu gosto E já sou inscrita, eu acho, desde 2020 Eu conheci o canal na pandemia É o canal da Luana Vlogs Ela tem 439 mil inscritos, gente E ela faz uns vídeos muito legais, assim Eu gosto, sabe? Tem vídeo de vlog, tem comprinhas de comida Eu gosto bastante Outro canal que eu gosto bastante E é irmã dessa menina que eu acabei de falar A Luana Vlogs É a Alana Vlogs Ela tem mil inscritos, gente O canal dela é muito legal E depois, vocês vão unir todos esses canais Que eu tô falando aqui Se vocês se interessarem em algum O link desses canais Vão tá aqui na descrição Tá bom, gente? Olha que eu tô menino Olha que eu tô menino É, bom Outro canal que eu gosto bastante também É a minha amiga Eu tô sempre conversando com ela Que é a Raíssa Gamer Se inscreve lá no canal dela Raíssa Gamer 257 Ela tem 24 inscritos Ela é minha amiga, gente Mas ela ainda tá começando no YouTube E eu gosto bastante dela, gente Vai se inscrever lá no canal dela Tá bom, gente? E se ela estiver assistindo esse vídeo Um beijo E continua fazendo vídeos, tá bom? Que eu vi que você não tá gostando muito É, agora eu também sou inscrito no canal de uma pessoa Que eu vi no TikTok Que tá sempre na minha For You Que é a Inária Nicole Ela tem 3 mil inscritos, gente Depois vocês vão lá no canal dela, tá bom? O sonho dela sempre foi ser youtuber E ela começou há poucos dias também E tal Agora, gente Mais uma vez O canal da minha amiga A Raíssa Se inscreve lá no canal dela, gente Ela vai trazer Mais coisas, assim, da vida dela Gente, ela tem 9 inscritos Vai lá no canal dela É... Um youtuber que eu gosto bastante Ele tem... Ele faz vídeo, gente Pra cabelo Ondulado Crespo Cacheado Mas eu adoro esse tipo de conteúdo Que é o Maurício Vicente Ele tem 223 mil inscritos, gente E agora Essa próxima pessoa aqui É a Sasha Passos Gente Ela tem 277 mil inscritos E a amiga da Luana Vlogs Que eu falei Gente, depois vocês vão lá no canal Dessas pessoas que eu tô falando, tá bom? Que todos são canais bem legais É... E essa pessoa aqui agora Ela é uma pessoa que eu gosto bastante Que tem umas músicas bem legais Que é a Sabrina Abreu, gente Ela tem 1.097 inscritos Vai lá no canal dela Que ela tem vídeos de cobre De música De clipe Enfim, gente Eu gosto muito Sabe? E o último canal, gente Que é o Nilson Neto Um TikTok que eu gosto muito Tipo assim Ele faz um vídeo de humor Faz vídeo de dança E ele também tem aquela música lá De desbejar Não vai dar Vai girar Vai sentar Não vai ganhar Porque tu acabou de criar Bom, gente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom 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 Deixa muito like nesse vídeo Ok Eu queria agradecer pelos 25 inscritos aqui no canal, gente E lembrando que hoje temos música de fundo Olha só Bom, gente Ó Já deixa o seu like nesse vídeo Tá bom Já se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Deixa o seu comentário O que você achou E vai na descrição Que os canais vão estar aí Ok, gente Me segue no meu Instagram Que é LuizGustavoRealUnderline E um beijo E até o próximo vídeo Ah Gente Não se esqueça de me seguir na minha conta reserva Luiz.Gustavo.Reserva Me segue lá Tá bom Que eu vou estar seguindo algumas pessoas de volta E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau